Fala galerinha do Mundo Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, essa é a Dama do Gesso, passando por aqui E pra falar que a gente vai começar o nosso novo super especial Estúdio da Dama do Gesso Se você ainda não deu opinião de qual tem que ser o nome do meu estúdio Bota aqui embaixo, bota aqui que já teve uma galera botando Adorei já as ideias que vocês deram Vou mostrar pra vocês agora o passo a passo Que deve ser feito antes de você começar qualquer obra Então vamos lá Deixa eu virar a câmera Então tá Vamos lá Vamos supor que vocês tenham um ambiente desse E vocês já fazem uma obra Igual o que eu fiz agora Helena, eu não tenho projeto, eu não tenho medida, eu não tenho nada Qual a primeira coisa que você faz? Tá, dessa trena? No caso eu perdi minha trena laser, não achei Então eu peguei o metro mesmo, tá? Caderninho e anotar as medidas no lugar Por que você tem que fazer sempre isso? Antes de dar o pensamento, antes de começar o projeto, antes de começar a obra Você tem que conseguir levantar certinho quanto de material você vai gastar E você só vai conseguir fazer isso com as medidas do ambiente Isso é muito importante Então, né? Vamos começar? Vamos ver como é que... Vamos fazer os desenhozinhos? Então é, vocês podem ver Super simples Metro, pede uma ajuda pra alguém Você pode cair também na rua, alguém Aí você faz o desenho do retângulo, viu? Largura, comprimento total, distância entre pilares Basicão, só pra você conseguir fazer um esboço Do que vai ser sua obra mesmo E o que você vai gastar de material Bacana, né? Então esse é o primeiro passo E daqui vai surgir o estúdio da Helena Haha, da Dava do Gesso Então, se você não tá me acompanhando Acompanha, se inscreve aqui no canal Clica no tchum 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 Se inscrever, tá? Se você já me acompanha Fica ligado que vão sair várias sequências de vídeo Do nosso novo estúdio Então fica ligado aqui Vai vir coisa boa Fica tranquilo E aí o que eu vou construir Sou eu É meu, é meu, é meu Tá bom? Beijos Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri